Aqui é assim mesmo, deu nem tempo de terminar o rebote, já tamo colocando ele na ação. Será que já chegamos no destino? Se chegamos eu tô lascada aí. Ó, de cara já temos aqui uma Mercedinha. Isso aqui parece acionamento de carro, né? Mas não, é só a casa de um colega do meu pai. Colega com mais rolê que meu pai tem. Olha um monte de carro. Lucas, superou o pai fácil. Três, superou o pai fácil. Pode superar? Cê tá doido. Qual que não vai levar, Matheus? Fala pra nós. Ah, pra dedéu, né? Que que é dedéu? Cadê o Volvo? Ah, é. É esse que ia levar, Henrique? É esse que não vai levar, né? Não. É esse que não vai levar? Monza hatch. É esse? Não, é esse. Já falei que não. Quem já viu o Monza hatch? Que bonito. Teu pai já teve um dai-frito que falou. Eu sei, carro de malandrão, era carro da hora, na época, até hoje. Ô, é bonito, né, cara? É esse? É esse? E aí, também, ali? Vermelhão? Parece o Passatirado. E aí, Luca? Deu o rei ligado. Meu Deus. Esse moço é a radar, cara. Vamos levar pra nós, Matheus? Vamos, hein. Qual carro será que vai subir no reboque? Reboque tá esperando aqui, olha quanto carro que tá aí. É muito carro pra escolher, cara. E eu não levaria nenhum desses carros que tá aqui. Ó, por falta de carro não é, mas o nosso primeiro destino não é o destino que a gente vai buscar o carro. O que que acontece? Esse aqui lá é um colega do meu pai. Roleiro, hein, Luca? Tá, Luca? Vai ser roleiro. Ô, eu consigo superar meu pai. O que que acontece? Eu passei o Volvo pra ele, que já nem lá tava mais. Olha pra você ver. Eu achei que eu ia conseguir filmar o Volvo lá. Não consegui. Ele foi embora. E eu troquei o Volvo nesse carro abandonado. Ele tá de frente aqui pra nós agora. E aí? Animado? Mas vamos ver ele também, escondido no mato ali. E abandonado. Pra variar. Então vamos ver o carrão da vez. O Luquinha tá vindo. Que calor, Henrique. Que calor. O carro tá atrás da gente. Não mostra ainda. Ainda porque eu acho que eu tô um pouco arrependido. Só que a gente tá no... Você deve ter amado o Volvo, né, Henrique? Só que não. Não gostei não. Nem um pouco. Só que tá difícil o acesso aqui, cara. Sempre, sempre. O Luquinha tá vindo com ela de ré pra gente rebocar o carro. O famoso carro. Qual será, hein? O carro é bonito, Matheus? É bonito, hein? Hoje nós tem que trazer o Matheus e ajudar nós. Porque é um dos resgates mais difíceis, eu acho, Henrique. De lugar, de... Carros, carro. Carro, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, carrão? Carrão? Devagar, que não tô chegando. Devagar, Rir! Quer carrão? Boa! Carro grande. Gente do céu, que loucura. Pior rolo da internet que fala. Nossa, esse aqui, ó. Esse aqui não tá pura, é sujeira não, hein? Ou é? Ô, Lúcio. Depois eu te conto a história de se cortar a mala aqui, porque eu acabei de ficar sabendo. Toda vez eu conto os homens. Um, dois, três, quatro, cinco homens. Levinho, graças a Deus. Tá louco. A saudade do Volvo. Ai, que emoção! Funciona! Chega de empurrar carro. Bom, não sei se vai subir, né? Primeiro que a gente tá usando o guinchinho elétrico que eu mostrei no último vídeo. Gente, como é bom! Ai, Henrique, vai arregar, Henrique. Não vai subir, vai. Gente, isso que meu pai rompou um dente ontem. Pai, repouso, pai. Repouso. Não. Olha o repouso. Meu Deus do céu. Gangorrou certinho. Tá louco, Henrique. Resgate Nutella. Achei que eu não ia aguentar, ué. Não aguentou, cara. Eu fiquei feliz. Tá louco, facilitou a vida. Top, cara. Fiz uma boa de cachorra, irmão. Você tá brincando. Ei, Matheus, você vai rindo. Eu sei que vai dar pra mim. Vai com a minha nexia sofinha, hein? Só o carpinho aqui, senhor. Ah, o meu chagou inteiro da sofinha. Não, eu saio pra fora. Por que? Será? Tá pôde? Nossa, é verdade. O Luquim perdou a poutina e pisou no cocô de cachorro. Ficou tão fedido que jogou fora. Não tá tão fedido igual esse carro. Ah, será? Você é que saiu o tá pôde? Ele tá velho. Do tamanho do malo. Você não sabe a história desse malo aqui, ó. Esse carro tá parado lá oito anos, que o rapaz lá falou. E ele ficou lá parado. Não foi à toa. Tinha uma serventinha. O que era? Cocho pros cavalos. Isso aqui era o cocho. Ah, os cavalos comia aqui? Sim, senhor. Nossa. Boa sorte. Isso aí, gente. Volta aqui. Senhor! 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 Gostou, né? Seu carro não tem chave, não? Gostou? Do reboto, eu gostei. Tem chave, não? Ali, o miolo tá caído, tá sem chave. Claro que tem, Henrique. Não nem procurou. Calma, respira. Agora já não tem mais volta. O palão oficialmente aqui dentro do barracão. Vamos começar os trabalhos. Estamos aqui então, ó, uma luva pra começar os trabalhos, mas nunca pode perder o estilo. Tá vendo tudo aqui, hein? É, ficou bom. Estamos aqui então com um opalão 77 Comodoro na cor verde. Finalmente um carro. Não tá tão bom, tá um pouquinho podre. Mas tem documento. É transferível. Por isso que eu fiz esse rolo. O que você achou, Lu? Uai. É difícil opinar, né? Eu concordo. É um carro legal, mas tá bem acabado. Oi, Henrique. Eu mandei perguntar aqui ontem. Falou tudo. A situação dele tá muito ruim. Mas, Henrique, eu vou lavar. Ele vai ficar zerado e outra coisa. É transferível. Olha, você viu o tanto de massa aqui, cara? Olha aqui, olha aqui. Você viu o teto? Você viu o teto lá de vinil? Gente, eu sei. Esse carro aqui é bonito por causa do teto de vinil, mas você viu o tanto que tá rasgado? Henrique, você não tá conseguindo ver o lado cheio do copo. Isso aqui é uma joia que dá pra ser lapidada. Eu só não gostei muito desse banco verde. Não dá, não. Você viu o porta-mala? O porta-mala tá podre. Ah, também? Era um coxo. O para-choque não chegou inteiro. Então, assim, são várias coisinhas. O carro não tá entendo, não. Não, a gente vai lavar. Vai ficar bonito. Ele é transferível. Eu não acredito em você. Sabemos que nesse vídeo, a ajuda do Henrique não teremos. É, mas eu já sabia, já. Olha aí, velho. O carro não, ele tá maluco. Foi um bom rolo, sim. Comenta aí o que você achou. Mas, então, vamos começar a lavar aqui. Vocês viram que a gente buscou no reboque que nem pronto tá indo. Mas, se nem pronto tá indo e já foi bom daquele jeito, imagina quando estiver pronto. Um guinchinho ali, super prático. O reboque não ficou tão rebaixado mais, porque o peso do carro foi mais pra frente. Então, ficou mais equilibrado. Então, assim, eu acho que foi até bom esse teste, Henrique. Porque vi que tá tudo certo. Agora, assim, a gente pode pintar. Imagina pintar e precisar de outra adaptação lá. E é complicado. Então, o guinchinho tá aprovado. Agora, falta trocar as rodas. Os pneus vão chegar hoje, né? Já comprei. Chegou hoje. É hoje? É hoje. Show de bola. Então, ali tá com roda 13. A gente vai mudar pra roda 14. Pra ficar mais alta. Mais alta. E vamos pôr os paralamas. Que é um luxinho, né? E uns kitzinhos de luxo. Não, paralama é obrigatório. Ai, é que esculpe, não sabia. E tem que pôr as faixinhas refletivas. Tem que fazer uma pintura. Tem que pôr uns kits de luxo, que é uma maleta de ferramenta. Um negocinho ali pra gente encher o ar. Carregar com ar pra encher pneu. Então, vai ficar legal. Então, mas tá aprovado. Pode continuar as adaptações aí. E como eu falei no começo do vídeo, eu fiz esse rolo com um colega do meu pai. Eu passei o Volvo pra ele e peguei esse. Tipo, foi só uma troca. A gente fala aqui na orelha. Ninguém voltou nada pra ninguém. Mas o Volvo tava bem mais bonito? Tava. O Volvo tava andando? Tava. Esse aqui eu não sei. Porque ele tava oito anos abandonado debaixo daquela árvore. Então, não sabemos. Mas vamos fazer o possível. Eu acho que vai ligar, sim. E o que me fez trocar, fazer esse rolo, é porque esse aqui é transferível. Tem documento. O Volvo também tinha, mas era intransferível e tinha débitos. Então, por isso. E aí, foi um bom rolo? Acho que só vamos saber depois da limpeza. Então, vamos começar isso agora. Uh! 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 Gente do céu Eu não sei o que que acontece É só eu começar a lavar carro Toda vez é isso A chuva que veio Corre, Moana Corre O que que acontece? Tava de sol Agora ficou escuro Pra você que não chove nessa cidade há muito tempo Chama a Dani pra lavar carro aí Vai chover e muito Nossa, toda vez Agora vai ficar escuro aqui pra gente limpar o carro por dentro Parece que escureceu Vou improvisar aqui com uma lanterna Pra gente continuar limpeza Olha aqui o fogo de porta Que nojo que tá indo Bastante serviço Esse smoothe também Pra vocês pensarem o que fazer pra sair Não quer sair tudo É tronco É tronco E aí E aí Vamos lá. Finalmente o interior pronto, só montar os bancos. E esse negócio aqui, esse carpete de lona é muito feio. Tá parecendo uma piscina, não tá? Sabe aquela sininho de lona? Tá igualzinho. Cara, que coisa horrível, sério. Muito feio. Olha aqui, louco. Tem contraste ali com o fogo de porta verde. Pura em piscina, aquelas piscininhas de criança. E pra piorar ainda mais a feiura. Tá vendo essas manchas pretas aqui? Eu achei que era sujeira, mas não é. A estampa mesmo aqui do carpete. Do tapete, sei lá o que é isso. Da piscina. Gente, que coisa horrorosa. Agora vamos montar os bancos verdes pra ficar mais feio ainda. Luca, não puxa. Eu tô estudando aqui. Não, isso aqui é vinil. Era, né? Quando eu acho um carro com um banco bom, vem nessa cor horrorosa. Até o final do vídeo o carro já não vai ter vinil nenhum. O Luca tá arrancando tudo. Ai, que louco. Tá uma casca esse vinil. Você tá tirando o vinil tudo. Agora a gente vai pra afusar o banco aqui e colocar o de cá e fechou o interior. Nossa, gente. É verde, é branco, é azul. Mas acredita que eu tô gostando? Olha que tanque ficou bonitinho. Painel também desse carro aqui, ó. Abandonado. Não tem trinca, olha aí. Tô começando a gostar do meu Moscow Car. Moscow Car. O que que tem? Estragar a polícia. Gente, eu não tô aguentando de rir, sério. Tava aqui analisando a pintura. Nossa, Henrique, cara de desgosto. Você quer entrar com a polícia nisso aqui? Olha que situação. Não. Olha aqui. Não, faz isso. E agora? Ah, não, Henrique. Vocês estragam o meu carro. Você não puliu, ué. Não, estragou o meu Moscow Car. Tava aqui analisando a pintura. Ah, sujeira. Sujeira, ó. Tava aqui analisando a pintura. Aí o Tilo Game falou assim, Será que essa pintura tá igual do gol que ficou debaixo do pé de abuticaba? Tá idêntico. Porque tem a seiva, né? Então manchou o verniz, né? Teve que lixar e poliu. Eu falei, bora. O louco falou assim, Pô, vai ridocer. Faz isso, não. Vai. Sai na massa. Vai começar a polir. Vai começar a voar lasca de massa. Mas eu tenho um plano tão incrível pra esse Opala que você vai fazer ele com gosto, Lucas. Você vai ver. E esse carro aqui tá debaixo de uma mangueira, né? Vai transformar ele no carro do Toretto. Hã? Mangueira? Ô, mas o que que mais tem com fruto? É jabuticaba, é manga. Ah, mangueira de manga. Isso, pra manga. A gente quer mangueira de água, só. Mas não chegou a manchar, não. Eu acho que não. Vamos ver, gente. E o menino disse que ficou, pelo que ele sabe, ficou quatro anos debaixo daquela árvore. Mas o carro já tava abandonado antes em outro lugar. Ele falou oito a nove anos pra gente. São informações, né? A gente não tem certeza de nada. Mas que tá abandonado, não tem dúvida nenhuma. Então agora a gente vai descobrir como é que tá essa pintura aqui. Se vai ser necessário polir, não sei. Tá uma merda. Por dentro fechou, gente. Limpinho, tá? Passei um... Acabei de passar um restaurador de plástico no painel. Os bancos. Sério, ficou muito, muito bem limpinho. Não quer dizer que ficou bonito. Mas a minha parte é o fio. Também pra gente funcionar esse carro. Como é que ia funcionar naquele negócio tudo sujo? Molhar a água da chuva? Não, agora sim. Tá filezinho. Vamos deixar esse negócio bonito agora por fora? Ah, não foi o pior rolo do mundo. Como é que é? Foi o pior rolo do mundo. Tá vendo quando eu não tô perto? O que acontece? Faltando quanto? Dois. É, esses quatro canecos só, Luca. Ah, ah, ah. Tchau. 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 É sobre não ter ficado bonito Mas ficou limpo E é isso, não sabemos Vamos descobrir primeiro como é que tá a pintura Eu tava vendo um negócio aqui, um amassamento Até sujei minha mão Uma tinta que tá... Saiu O que será isso? Uma tinta guache Deu um erro em mim Deu um erro aqui Deu um erro aqui, vai ter que abrir de novo Dando seta pra fora Aí tá um pouquinho deslinhado De época, aí pode ir Aí, Tiloquinha Acabei de limpar o coxo dos cavalos Cara, bem enferrujado Por isso que colocaram uma tábua aqui Senão comido o cavalo Vai cair tudo pra baixo E aí, ansioso pra ver a cor da pintura? Você tá bonito? Dá pra ver já Vocês não tem ideia Do tanto que eu tô decepcionada com esse carro Eu sabia que tava feio Bem feio É Henrique, te desejo tudo em dobro, viu? Tudo que você me deseja, eu desejo em dobro Olha aqui É muita... Olha isso Gente, é uma cratera E aí a pintura tá toda manchada Olha isso Aqui não quis sair por nada Nada, nada, nada Só se fosse com lixamento Mas vou nem gastar cartucho à toa Meu Deus do céu Olha aqui Mais um pouquinho que eu vi a escalavadora aqui Isso aqui saia Só que é um carro de corrida Ó, você viu Henrique? Número 4 Relâmpago Marquinhos Relâmpago Marquinhos Esse aqui é o 46, ó Esse aqui não é aquele que capota? Não Ele vira lixo? Não, esse não Parece que capotou, velho Não, esse aqui ganha corrido O teto, nem se fala O teto partiu no meio O Luca falou assim Vamos evitar jogar água aqui Pra não moer lá dentro Foi que tristeza Quando eles falam lasanha Agora a gente entende o termo Que é massa sobre massa Olha, olha, olha Me deu aqui Não, tá Aqui também Olha lá a outra tinta por baixo Parece que era prato pra lama Tá moçando pro Luca aqui, ó Olha aqui esse cantinho aqui, dai Olha Não puxa não aí Não, é A gente viu isso aqui, ó Olha aí Aqui, ó Vamos mudar a frente Tá solto Nossa, a porta tá descolando Esse carro aqui é maquiado, cara Ele é bonito por fora Mas por dentro Não dá pra ver Que a alma descolou? Não sei se na câmera dá pra ver O formato do carro é bonito Isso aqui é a sirueta do carro É um carrão, mas Eu acho que não tem estrutura não O que me resta É saber se o motor tá bom A tampa traseira aqui Tudo descascando Isso aqui não é o problema, sabe? Isso aqui não é o problema O problema é o teto quebrado Nunca vi um trem desse Olha aqui, gente Olha isso Eu nunca, nunca vi um trem desse Na minha vida Que produtos de limpeza Você usou pra lavar neles? Cara, eu usei o Furious Que é o shampoo mais forte do mundo É, os produtos não valiam a pena Olha só pra saber Se você não gastou dinheiro Com certeza Aqui tudo manchado Não sai E ele tá bonito assim ainda Porque tá molhado A hora que secar Vocês vão ver a carnice Tá, olha aqui que cor bonita Nossa, tinha esse carro Que era de uma família Mas pelo menos aí Tá limpo, sabe por quê? Pra gente mexer no motor Tentar ver se ele funciona Vamos ver se isso Ele traz uma paz Não, funcionar Eu tenho quase certeza que vai Quase certeza Eu só não sei Se vai funcionar redondo Que aí pra ver se valeu a pena Todo esse rolo Todo esse transtorno Se o motorzão do meu Master Car Ligar redondo Eu tenho um plano Mas um plano Muito fora da casinha Eu acho que vocês vão curtir demais Na verdade É uma novidade pra mim Pô Henrique não Henrique já tá nesse mundo Faz tempo Que essa lata véia Que essa lata véia Esse aí é o véia com isso daí Nossa O produto preferido Henrique Usando essa lata véia Esse aqui é um limpador de rodas E motores da Avonix Pelo menos a roda Essa árvore Essa rodinha bonita É bonita Ela é faludinho assim Vai dar caralho Quando tava tudo brincado Você lembra? É verdade Nossa Nem salvou com a roda lá É igual a essa aí E ainda vou usar o Delec Que é um restaurador de plástico Não limpa plástico Nem precisa ser pretinho Esse aí não é de borracha? É pneus e borrachos Pneus Ah cara Você falou plástico? Falei plástico Falei plástico Falei plástico editor É pneus e borrachos Ainda vou usar o Delec Que é um restaurador de plástico Entendi agora Sério Esse aqui é muito bom Todo mundo precisa ter um encargo Até pra limpar tênis né Lu? Tênis O Lu que descobriu que limpa tênis Desencargo de tênis Cadeira branca A gente usa o Delec pra cima Ó gente Não é culpa do Vexus Esse é um produto excelente É a roda que tá toda enferrujada mesmo Sério Pra limpar a roda e motor Ele é excelente E o Delec também Preciso nem falar Que é um dos top 10 da Avonics Que eu mais amo Que eu não fico sem Olha aqui o pneu Ele fica tipo Só da loja Fica muito bom Se nem quiser passar um pretinho Um revitalizador de pneu Nem precisa Sério Fica muito bom Vou deixar o link Dessa dupla aqui da Avonics Ó O Delec Convexos Pra vocês adquirirem Porque o carro de vocês merece Que eu tenho certeza Que o carro de vocês Tá assistindo aí Não tá esse lixão Outro dia por aqui O carro secou E eu não gosto do que vejo Ele molhado Tava até bonito Mas agora É uma tragédia Uma pintura bem lisa E brilhante Graças a Deus Não sério Ele tá muito ruim de estrutura Ele sujo Tava mais bonito O Tiloquim tava me falando isso Ele sujo Tô bonito Você vai ver A hora que você lavar Tem muitos detalhes Muitos, muitos detalhes Mas aí eu vou tentar agora fazer O motor funcionar Se o motor tiver bom ainda Não perdi tudo Vamos ver Gasolina, Henrique Não sei se isso aqui vai dar não Apesar que é um quatro caneco, né? Não, só pra funcionar dá? E pra andar Pra andar já não sei Se vai andar Porque já deu até centelha O pai que nunca fez o teste aqui O tamanhozinho de abertinho Tem óleo Tem Deu centelha Tem óleo Só vê a água Vamos ver se vai dar certo Se fosse um Fusca Não cabia um Aqui tá cabendo todo mundo Ó, o que você falou? Que você colocou o cabo de quê? O cabo Eu perdi isso O cabo da bobina É o cabo do Fusca Agora liga O que você tá fazendo aí, Luquim? Você tá montando Você tá tapando os cabos ali, né? Eu vou resumir aqui com o Luquim Ele não tá só colocando os cabos Ele abriu a tampa Distribuidor Tinha soltado um fio lá dentro Montou tudo Agora vai ver se vai dar sinal O banco pai fala Será que vai dar sinal? Quem vai no piloto? Eu, eu, eu Tem que pôr uma doazinha Senão não vai Carro velho é igual pingaiada Só no copinho Já pode tentar dar partido, viu? Sim, senhor Desengrenha no bicho Que o bicho é forte Olha aqui pra você ver É um mistério É um mistério Você viu? Não tem Não tem bolinha A chave da Vox É lá embaixo Da Vox A chave Vox Vai Entendeu? Entendeu? Corte de água Não tá comunicando? Vou ter que acelerar aqui Luquinha Puxa Já não tá tão ruim Quanto eu imaginei O nosso Apalão Um 6x7 Deu uma risadinha Que é um bom sinal Também deu uma pequena explosão ali Eu acho que vai dar tudo certo Não é possível, né? Seria muito azar se não der certo Mas a gente realmente não sabe Se o motor funciona Ficou parado debaixo daquela árvore Há muito, muito, muito tempo Mas eu acho que esses motores Não tem erro não Tomara, né? Tentei acelerar aqui Mas não sei Parece estar estragado Acho que não tá comunicando O acelerador ali Mas vai ter que arrumar Porque eu quero dar uma volta Que esse carro não vive Vai ter que andar Batei esse pai Que hoje é sexta-feira O carro quer beber um golo Eu sou eu essa noite Estava bebendo um whisky Puro na garrafa Eu sei que estava só olhando Vocês quem? Você, o Henrique Mas está tipo Ah, eu não estou bebendo? Não, eu Ah, você Eu estava lá bebendo O Henrique perguntou sempre pra mim Você está bebendo com energética? Eu falei, não, é puro mesmo Na praia ainda? Parecia Vou comprar um whisky Pra você hoje Tem, vai Haverá indireto Numa sexta-feira Vou comprar um whisky Pra você hoje Ah, tá Ele liga aqui Cai aqui, né? Henrique Oi Ela não está injetando Está tudo entupido Eu acho Era pra acelerar ali Daqui e mandar pra cá Cai na explosão Não está mandando Ele entra nesse furinho Isso E passa aqui E cai aqui Ah, tá Ele era pra espirrar aqui Nesse coisinho Ah, passa um alfinete Aí ia dar certo Olha lá Está espirrando aqui Olha lá Nessa agulhinha aqui Não estava passando Eu achei que saia aqui Mas não é aqui do lado Acelera, deixa eu ver Foi só encher esse copinho Daí quando você está mexendo aí Olha Ah Agora vai então Deixa eu tentar Que que é isso, hein? Olha, tem que tampar o bicho Seria interessante fechar Fechar o carburador Dejeito, pega também Se for pra ser, será? É, o negócio é louco É, tendo faísque e gasolina Que que é isso? Bem mais fácil que um tal de Volvo, né? Não, eu sei lá Aqui eu não manjo muito Eu manjo mais do que os outros lá Eu gosto de dor de cabeça Gosto de dor de cabeça É, o que eu vou falar? Um problema tá aí do outro, né? Você arruma uma coisa Dá pra ver na eletrônica E não aceita nenhuma adaptação Agora isso aqui Isso aqui só fogo e gasolina Pega Álcool também É um bom álcool Que acaba de pegar Ó, eu já vi gente ligar com o thinner Querosene Ó, louco, pai, já viu isso O thinner Ó, louco Tá brudinho Aí, ó, tá vendo? Ó, o que já é mais nutelinha, né? Na brudinho Ó, o Lucas, vai ter que acelerar ou aí Eu acho que acelerar Vai, tá acelerando Tá acelerando, só pisar a fundo É um carpete que tá atrapalhando um pouquinho É, eu acabei de olhar aí Você entendeu, velho? Pode ir? Pode Sem sinal É, a partida vai ter que ser aqui direto A gente tem que ver porquê Cimento Acelera ele aqui Não, nem para isso Ah, por isso que tu pega Não tem essa telha Mas acabou de testar o negócio Não, o carro é cimento É, uma hora dá certo Ah, é porque errado já tá dando Faz tempo É, ó Tem gasolina Tem centelha Parece que deu até uma explosãozinha ali Por que que não pega? Ó, a esperança é que Seja bateria ruim Vamos ali pegar o celular de partida Ou a gente vai deixar carregando um pouquinho? O que que você acha, né? Carregando um pouquinho, né? E aí a gente tenta de novo Mas, cara, já era pra ter pegado Eu pego, não pego, eu pego Não pego, não pego, não O carro tá assim pra nós Eu pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego Ó, auxiliar de partida Conhecimentos ou o que? Do seu Jorge? Do seu Jorge? Do seu Jorge? Conhecendo agora É o tio Luga Conhecimento sobre cantores Eu gosto do seu Jorge, sabe por quê? Porque tem um fuscão preto É, é bonito É bonito pra caramba Já viu, Lúcia? Só causa o Fusca? Só Busca aí o seu Jorge Fusca do seu Jorge Ó, auxiliar de partida Que eu dei pro meu pai Dia dos Pais Que veio lá da loja do mecânico A gente usa mais que o pai O presente que eu dei pra ele Eu uso mais que ele Se você... Se você... Não, é só emprestar Pegar de volta, não Se você precisar de auxiliar de partida Que eu acho difícil você não precisar Porque se você tá assistindo aqui Porque você tem uma lasanha E toda lasanha eu preciso de um Carrega e o senhor de partida Olha aí, com uma carga bem rápida Porque a gente tem pressa Nossa senhora É Resque Bateria no lugar de novo Vamos ver se vai dar certo agora Agora acho que vai Acendeu a luz Ó Agora o negócio tá melhorando A partida não tava dando certo aqui dentro Não sei o que que tava solto ali Nem entendi o que o meu pai falou Mas agora tá funcionando Eu acho que agora vai Toda hora eu tô volando isso Mas agora realmente vai O Clarice . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei mais cedo, tem centelha, tem combustível. Está explodindo. Por que não pega? É 38. Vou pegar um carro um ano lá de novo. Comenta aqui agora. Estamos aqui, pai. Estamos aqui no apalo até agora insistindo. E nada. E aí surgiu uma esperança de ser ali o rotor. O Henrique está medindo ali no multímetro. E aí? Tem que dar quanto aqui? Esse multímetro nosso não dá muito bom. Já começamos por aí. Vem. Ele tem que dar um. De resistência. Olha lá. Agora esse aqui é um outro teste. Esse aqui está bom. Ele dá mais de um. Mas lembrando que esse modelo aqui já não serve lá. É diferente. Olha lá. Deu um e noventa e dois. Ou quarenta e dois. Eu não sei. E esse aqui não está passando de um. Zero por alguma coisa. É. Então eu tinha que dar um ou mais. Então está ruim. Então provavelmente é isso que não está pegando. Porque tem tudo aí. Não faz sentido. Porque não pega. Porque eu já liguei na cidade ali para ver se eles têm uma peça dessa. Não tem. Olha. Se eu já não estava querendo. Nem achando que ele funcionava. Agora você imagina vendo que ele não funciona. Eu não quero esse carro mais. Sério. Eu achei que o motor está filé para nós fazer um projeto muito louco. Eu estava pelçando. O motor está salvando. Era. Esse carro por estar ruim de lata. Era para você dar a partida e o carro ligar. Mas nem isso o motor liga. Você sabe o que eu vou fazer né Henrique? Você está ciente né? Jogar fora. Não. Jogar no lixo. Não. Melhor que isso. O que? Aí pessoal. Olha. Dá conselho para essa mulher. Para com isso aí. Você sabe o que eu vou fazer né Lucas? Suspeito. O que você suspeita eu vou fazer. Vamos fazer um Opala conversível. Então. Eu tinha planos com o Opala. Mas não quero mais. De verdade. Mas eu tenho outro plano para ele. Você sabe o que eu estou falando? Não. Arranca agora e não gira daí. Eu cortei na mão. Mas vem disso aí. Acabou de ficar o ré. Você já estava ruim aqui. Com problema ali no platinado. A questão ali do rotor. Aí fizemos a gambiarra. Pelo menos para ver se vai dar certo. Até eu comprar uma peça nova. Porque hoje é sexta-feira. A gente ainda vai achar isso né Lu? Não. Não acho. Só pela internet. Só pela internet. Então vai demorar. Onde a gente está aqui. É bem ruim de achar peça. É quase tudo pela internet. Aí com a gambiarra. Descobrimos que pioramos a situação mais ainda. O arranque também está ruim. Pega o saco de lixo lá, louca. Pode mandar embora. Aí já não quer nem girar mais. Então acabei de fazer um negócio aqui. Acabei de vender o carro. Não dá para acertar todas. Fazer o quê? Mas acabei de fazer uma troca com o pai muito louca. E com esse novo carro. Aí sim eu vou conseguir fazer o que eu queria fazer com esse Opala. O carrão que eu acabei de fazer é a Catira. Está descendo aí. Agora sim é uma joia que funciona. Agora sim. Chevrolet também. Chevrolet também. Verdade. Chevetinho, rapaziada. Quase a mesma cor também. Mesma marca, mesma cor. Mas esse funcionando. Isso aqui está pegando? E aí vai dar para fazer aquilo? Eu acho que dá. Vai ficar ousado. Preparado? Agora eu sei o que é. Sabe? Eu quero muito fazer um projeto diferente aqui. Uma coisa que eu nunca fiz no canal. Chamei os meninos e eles toparam. Porque é bem ousado sozinho. Eu acho que eu não consigo. E eu vi muito potencial em fazer isso aqui no Opalão. Mas acabou que esses podres, massa lascada, trinca, me desanimou muito. Mas beleza, segue o baile. Chega no motor, tem todo esse problema com platinado. Chega o alternador ali no final do projeto e dá ruim. E aí que meu pai está com esse Chevrolet já tem um tempo. Eu pensei, por que não? Chamei ele para catira. E aí eu voltei 2 mil reais para ele. Chevrolet um pouco mais esportivo. Pensei nos body kits. Quem sabe um banco concha. Pensou? Um turbo no motor. Esse carro aqui, a gente pode tentar fazer o Chevrolet GT3. Esse aqui é 78, só para constar. Eu falo mudar o tipo de categoria dele, de performance. O bom é que esse carro aqui é tração traseira. Então dá para brincar. Dá para brincar bastante. Então se a gente colocar uns rodão, jogar para fora, colocar uns body kits, o aeroforo, o difusor dianteiro. A gente vai ter que desenhar no computador, né Henrique? Porque é um negócio desse. É para fazer uma vez só, não podemos errar. Quem jogou Unifor Speed na hora que você começa a montar os carros. A gente vai fazer uma brincadeira aqui nesse carro. Cara, que loucura. Que vai ficar muito legal. E o bom que isso aqui não está podre, não gasta muita reforma. Esse aqui é um carro para modificar, né? Que bom que a gente tem liberdade para modificar, porque a gente tem despachante que arruma documento para a gente. Mas eu acredito que não vai mudar nada não. É, você não mudando, alterando muito... Ah não, mas se for para a Turbo tem que ter uma observação nisso. Não sei, eu vou me informar. Mas tudo bem, a gente é fácil. Eu vou me informar. Isso aqui é tudo uma ideia ainda, é tudo... Comente aí. Tudo no papel ainda. A gente está estudando, a gente nem sabe o que fazer ainda. São só ideias, e aí? Eu sei. É, né? Mas só vamos fazer se todo mundo topar quando ver. Chega aqui amanhã o Henrique fez tudo sozinho. Sabe o que é ruim? Tem pessoas que gostam de original, não querem modificação. Verdade. A gente já fez todos, acho que todos o projeto foi baseado em original. Esse vai ser muito diferenciado. Coitado do Chevette. Coitado não, ele vai ser o mais diferenciado do Brasil. Então novamente, o próximo vídeo é um mistério até para mim. Não perca o próximo vídeo. Eu não sei se eu já começo as modificações aqui. Não sei se eu estou nas modificações. Temos que terminar o reboque. Então assim, é muita coisa, gente. E por que será que o meu pai vai fazer com o Opala também? Porque agora esse Opala é do meu pai. Eu vou gravando tudo. Não pergunte aí do Opala mais, hein? O Opala aqui vai sumir. Vai, porque vai virar rolo, né? Isso aí é fato. Não, não. Agora é do meu pai. Ele vai fazer uma catira, né? Eu tenho certeza. Então até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.